Tudo começou com o pessoal do Tai Chi da Academia da Copoços. Essa atitude já se tornou uma tradição. Os alunos e voluntários se reuniram pela manhã na academia e foram organizando os presentes que tinham a foto de cada idoso. Depois, começaram a levá-los até os carros. O Papai Noel estava pronto para sair. É, eu cheguei ao sétimo ano, que todo ano é uma luta para a gente fazer, mas graças a Deus cada vez está ficando até mais fácil que o pessoal está vindo procurar. Então, estamos tendo uma receptividade muito boa e o pessoal gosta de fazer, já espero esse evento. O Dorival foi quem deu a ideia de ajudar o lar. Há 10 anos trabalha como voluntário lá e sabe de como os idosos precisam de uma maior atenção, de um carinho a mais. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de ser voluntário e continuo sendo voluntário lá do Lar dos Velhinhos. Isso já tem mais de 10 anos, né? Tem na equipe das fraldas e tudo mais. E depois tive a oportunidade de fazer parte da família do Taixi, aqui na Academia da Copós. E levei a ideia, mas antes de trazer a ideia de fazer o Natal do Lar dos Velhinhos, falei com o Fravio, vamos lá para você conhecer o lar, para ver a estrutura do lar e as necessidades dos idosos que moram lá. E o Fravio, logo que ele chegou no asilo, no Lar dos Velhinhos, conversou com o assistente social e tudo mais, né? Aí viu a importância de fazer parte daquela comunidade, de ser parceiro do Lar dos Velhinhos. Entre os voluntários, muitas crianças e idosos, todos com a consciência de que estão ajudando pessoas que muitas vezes não têm apoio de mais ninguém. Ah, eu acho bom ajudar os idosos, porque é sempre bom ajudar o próximo. A gente sempre gosta, porque é bom fazer um ato de caridade de vez em quando. E a gente sempre reservar um tempinho da nossa vida para as pessoas que necessitam. Eu gosto bastante de ajudar as pessoas. Me apaixonei pelos idosos e hoje estar aqui é uma gratificação muito para a gente. Estou muito feliz. É um dia especial, vai ficar marcado para mim. Com certeza, todos os anos eu vou estar aqui agora. O grupo saiu pelas ruas do centro com o destino, chegar ao Lar dos Velhinhos, onde os idosos já esperavam ansiosamente a chegada do Papai Noel. E, é claro, dos presentes. Quando a comitiva chegou, a alegria era nítida. Eles ficam esperando muito, né? Eles já ficam... Faltam quantos dias, né? Eles ficam ansiosos para chegar. Eu acho que, assim, é mais do que os presentes, eu acho que é o carinho, é aquele abraço, é aquela atenção que eles tanto solicitam, né? Eu acho isso um momento muito rico, né? E eu acho que, assim, isso pode se estender para além do Natal, né? As nossas portas estão abertas todos os dias, para quem quiser vir participar com a gente, né? Conversar com eles. Eles têm muito a oferecer. Os presentes começaram a ser distribuídos. A dona Sebastiana, de 104 anos, ganhou uma boneca. Teve gente que ganhou o Guarachuva, violão, cavaquinho, camisa, sapato. Todos os idosos foram contemplados. Eu estou emocionada, não posso falar nada. Alegria é muito grande, né? Uma solidariedade, né? Eu acho que é uma coisa, assim, entre amigos, né? É uma coisa boa que a gente entende que os nossos irmãos não esquecem da gente quando está aqui dentro, né? Para não esqueçam. Até a próxima. team VB VB O que é isso?